Música Pronunciamentos em defesa da vida, debates sobre impactos ambientais de projetos em curso no Estado, reflexões sobre a consciência negra e um depoimento-chave na CPI da CEMIG marcaram a semana na Assembleia. Na cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Legislativo, foram homenageadas 89 pessoas e instituições que trabalham para amenizar impactos da pandemia e viabilizar a recuperação econômica e social do Estado, com o chamamento para a importância da continuidade de esforços coletivos na superação dos desafios. Como será o mundo pós-coronavírus? Que lições teremos aprendido? São perguntas que aguardam respostas. No entanto, uma coisa é certa. Vai depender de cada um de nós. A mensagem do Parlamento é de esperança e disposição de seguir trabalhando, a fim de que a retomada do desenvolvimento mineiro ocorra de maneira puljante e célere. Em reunião especial de plenário nesta sexta-feira, foi debatido com gestores do Estado o traçado do Rodoanel Metropolitano. Serão investidos R$ 3,5 bilhões do Acordo de Reparação da Vale pela tragédia de Brumadinho. E as obras preocupam prefeitos e moradores de dez municípios. Um dos focos de atenção são os possíveis impactos para a área de preservação várzea das flores, no limite entre Betim e Contagem. Ameaças ao abastecimento de água, ao cinturão agrícola e ao meio ambiente da região estão entre os riscos apontados. A Comissão de Minas e Energia discutiu em audiência o projeto de mineração que a Vale planeja implantar em Caeté e Santa Bárbara, no colar metropolitano. O empreendimento fica próximo ao Parque Nacional da Serra do Gandarela. Deputados cobraram esclarecimentos sobre impactos para as comunidades, a mobilidade e o tráfego na região. Algumas alterações na proposta original foram apresentadas pela mineradora. A gente precisa de entender, de fato, os detalhes desse projeto, tanto em termos de investimento, geração de emprego, geração de renda, mas também a segurança da operação, a questão das barragens, a questão hídrica, o impacto que isso pode ter, sobretudo no abastecimento de água dos municípios afetados. Um decreto do governo que reestruturou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi criticado por ambientalistas em reunião da Comissão de Administração Pública. Para eles, as alterações normativas dão ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e à Secretaria de Meio Ambiente poderes exclusivos indevidos, na escolha e no encaminhamento de pautas, e esvaziam o caráter participativo do órgão. É possível, sim, que por meio de projeto de lei seja apresentada a organização e composição do Conselho. A minha sugestão é que vocês organizem qual é a proposição que interessa à sociedade civil e nos convidem para que nós sejamos os autores do projeto de lei, de forma que todos os deputados e deputadas que se identifiquem com a importância de um Conselho, com as características da pluralidade, da diversidade, da legitimidade, da participação da sociedade, todos os deputados possam ser partícipes desse processo. O preconceito racial e a luta por equidade pautaram duas comissões. Na de defesa dos direitos da mulher, foram cobradas respostas do Estado ao aumento da insegurança alimentar e da violência, em especial contra as mulheres negras, durante a pandemia. Já a Comissão de Direitos Humanos discutiu em debate público os desafios para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana em Minas Gerais. Desde a fundação desse país, nossas manifestações culturais, práticas religiosas e crenças foram implacavelmente perseguidas. O racismo e a discriminação remontam à escravidão desde o Brasil colônia, rotulam as religiões de matriz africana pelo simples fato de serem frutos da diáspora. A CPI da CEMIG voltou a se reunir para um dos depoimentos mais importantes nas apurações em curso sobre possíveis irregularidades em contratos firmados sem licitação pela estatal. Foi ouvido por mais de três horas o presidente do Conselho de Administração da Companhia Energética, Márcio Luiz Simões Hutt. E a maioria dos deputados do colegiado não se convenceu de que decisões tomadas garantiram maior eficiência e competitividade à empresa no setor elétrico. Pautaram os questionamentos a contratação sem licitação da empresa ESEC, ligada a dirigentes do Partido Novo para a seleção de executivos, e da IBM Brasil para consultoria em transformação digital por dez anos, por um valor superior a um bilhão de reais. Outras empresas fazem o mesmo serviço. Se você abrisse um processo licitatório do montante de um bilhão e cento e vinte milhões, certamente outras empresas se interessariam na prestação de serviço. Não apenas uma. E a semana terminou com a etapa final da edição 2020-2021 do Parlamento Jovem de Minas. Estudantes de 17 polos regionais votaram as propostas sobre o tema Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, discutidas em 102 cidades. O Programa de Formação Política para a Cidadania é uma parceria do Legislativo com a PUC Minas e Câmaras Municipais. Fique sempre ligado no Assembleia em Destaque. Aqui você confere os principais debates e posicionamentos da Casa do Povo Mineiro. Música 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 Música